3h43, vamos acionar agora o repórter policial Alfredo Neto, que chega aí, bem-vistado, né? Você está policiando as últimas 24 horas, bom dia a todos. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem em Israel tivemos a prisão de um homem de 38 anos por suspeita de participação no furto a uma fábrica no final de semana. No sábado, o responsável por uma fábrica metalúrgica no Parque Industrial procurou a DEPAC e registrou o boletim de ocorrência por furto. Segundo a vítima, criminosos teriam rompido o alambrado do fundo, acessado o interior dessa fábrica e furtado diversos materiais, como ferramentas, também máquinas elétricas, lixadeiras, máquinas de solda, entre outros produtos que, segundo a vítima, totalizaram 40 mil reais em prejuízo. Desde então, o SIG teria passado a investigar o caso e ontem conseguido recuperar os produtos que estariam escondidos em uma casa no bairro Vila Piloto, na rua 37. Um homem que seria responsável pelo imóvel, de 38 anos, foi localizado nas remediações do bairro Vila Piloto, foi levado para a delegacia e negou qualquer participação no furto, mas não soube explicar a motivação de estar escondendo dentro da residência aqueles produtos e quem teria levado. O homem recebeu voz de prisão por furto e vai responder ao processo em liberdade. O material foi apreendido, foi catalogado, entregue para a vítima e agora o inquérito policial segue investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pelo bairro Vila Piloto e também pelo SIG Setor de Investigações Gerais, que iniciou essa investigação para fazer a detenção de mais suspeitos de participar desse furto, porque, Israel, é impossível uma pessoa só furtar tantos produtos que foram necessários serem transportados em três carros de polícia e uma picape que foi utilizada ali para poder levar esses produtos. Foram vários materiais, caixas de ferramenta, máquinas de solda, bicos de solda também, bicos de oxigênio, entre outras ferramentas que foram levadas pelos criminosos na madrugada de sábado nessa fábrica ali no Distrito Industrial de Translagoas, na região leste, aonde essa metalúrgica teria sido invadida e furtada por esses criminosos, Israel. Bom, Alfredo, o que chama a atenção é justamente isso. Não só uma pessoa, é impossível as imagens, quem está nos acompanhando pela TVCHD e também pelas plataformas, mostra equipamentos pesados, caixas de ferramentas pesadas, olha aí o tamanho desse corrente, né? Ou seja, material de indústria, realmente. O que chama a atenção também, Alfredo, é que essa fábrica, essa indústria, tem o circuito de câmeras, né? E essas pessoas que fizeram todo, fizeram este furto, eu estou chutando que sejam pessoas, pela dimensão e o tamanho e a quantidade de equipamentos que eles levaram. Ou seja, foi mais de uma viagem para levar tudo isso daí, meu amigo. É, Israel, foi mais de uma viagem. Conheço essa fábrica, ela faz ali divisa com duas ruas asfaltadas e uma de terra. Nos fundos existe uma outra fábrica e entre esse espaço, o espaço fabril e a fábrica vizinha, existe ali uma matinha de eucalipo, aonde é pertencente a esse terreno da fábrica e caso ela queira fazer ampliação, ela coloca abaixo e possa fazer ampliação. O que chama a atenção é que para ter acesso aonde essas ferramentas ficam, aonde esses produtos ficam, os criminosos precisaram caminhar aproximadamente 10, 12, até mesmo 50 metros, Israel, para chegar até da matinha, aonde essa reserva que tem dentro dessa fábrica, até o estoque, aonde ficam os materiais. Então não foi um serviço feito a revelia, é um serviço de quem conhecia o funcionamento da empresa, um serviço de quem sabia o horário, sabia onde estavam os materiais e sabia como fazer para chegar até esses produtos. Já que algumas partes dos alambrados estão ali danificadas por várias pessoas utilizarem essa reserva florestal que tem dentro dessa empresa para poder cometer alguns ilícitos. como essa área fica um pouco ali na erosmo, no escuro, então não tem movimentação, não tem vigilância, muitos acreditam que aí eles consigam fazer consumo de entorpecentes, entre outras coisas, relações sexuais e assim conseguiram ter acesso até a essa fábrica, aonde que eles conseguiram fazer esses furtos de floresta. Lembrando que esse não foi o primeiro crime praticado nessa fábrica, então a polícia aí tem que abrir o olho para algum possível colaborador que possa estar passando informação ou algum terceiro que foi ali dentro de Israel. Observou a movimentação e está ali informando os criminosos para cometer esse tipo de crime ali nessa área fabril, aonde essa fábrica acabou sendo invadida por várias vezes. É, meu amigo, situação complicada ali na região do mundo industrial, a próxima região de uma área de produção ambiental, esse aí desespero. Daqui a pouco você volta com mais notícias do setor policial.